Gente, eu tava trabalhando aqui, eu tive uma visão, eu vou contar pra vocês. Eu vi, tá, o anticristo se levantando, um homem, como eu falei pra vocês, um homem, e duas mulheres. Uma mulher é brasileira e outra é da Alemanha, tá? E eles vão escrever juntos a versão da nova Bíblia. Mas lembrem-se do que eu vou falar pra vocês, que é assim. Pode passar o mundo e tudo passar, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém pode modificar e reescrever a Bíblia. Vamos às próximas visões, então. Gente, tem um famoso, ele tem um filho fora do casamento, só que vocês estão passando a visão, vocês estão passando as informações erradas, tá? Vocês estão insinuando que é o Gustavo Lima que tem um filho fora do casamento, certo? Mas não é o Gustavo Lima que tem um filho fora do casamento. E é outra pessoa, este homem, ele tem... Ele é moreno também, tá? Digamos assim, ele é bem alto e vai trazer muito questionamento. Então, assim, ó. Já falei que via, assim, traição no relacionamento do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, mas eu não vejo o Gustavo Lima sendo o pai fora do casamento. Eu vejo grandes invenções pra tentar derrubá-lo mesmo. O que eu vejo é que a Andressa Suíta vai sim engravidar do Gustavo Lima, tá? Vejo vindo uma criança muito especial na vida dos dois. Então, por isso que é importante a gente sempre saber da verdade. Eu, como vidente, estou falando. Não é ele que tem criança fora do casamento. Pode ser que haja traição, mas criança no momento. Eu não vejo. Gente, eu vejo um grande jornalista desencarnando com problemas cardíacos, tá? É uma pessoa que tem sido avisada muito pelo espiritual, mas que não está dando ouvidos. Então, eu peço que essa pessoa se cuide, tá? Porque vem aí um problema de saúde. Gente, eu quero que... Vocês estão muito assustados com essa questão de ciclone e tudo mais. Eu falei pra vocês que isso, né, iria ser bem comum. Então, até o final do ano, vai acontecer muito ciclone, muito tornado. Como eu falei, a natureza está revolta. E vocês vão ver isso com mais frequência. É como se ela quisesse nos dar uma resposta. Eu já vim avisando isso a vocês já há algum tempo, tá? Então, o que a gente deve fazer? Ah, mas dar a visão não sabe o que fazer. Orar, rezar e pedir a Deus, né? Inclusive, sempre respeitar a natureza. Gente, eu vejo o desencarno de uma mulher. Ela é uma mulher mais velha. Mas a sensação que eu tenho é que ela empoderou outras mulheres. Ela meio que deixou um legado relacionado, talvez, à etiqueta. Ou a como se portar. É alguma coisa de uma mulher muito elegante. Assim diz o meu espiritual. Outra previsão que eu tenho, gente, é o seguinte. Eu vejo uma jovem, tá? Da mídia. Ela vindo à tona, dizendo que o relacionamento dela não é o que parece. E ela sempre foi maltratada. Até mesmo essa pessoa guspia ou batia nela, tá? Então, um casal jovem, isso vem à mídia, ok? Será no Brasil e no mundo todo. Eu digo daqui a uns anos. Mas como as minhas previsões acontecem muito rápido. Quem sabe daqui a uns meses já se ouça falar. Que vai ser... Vai ter uma lei ou um decreto. Onde, dependendo da situação do casal, não poderá ter mais que dois filhos. Outras visões que eu tenho. Gente, uma delas me choca bastante também. É algo que eu já venho falando há muito tempo. A maior descoberta de comercialização de mulheres, crianças. Gente, eu já venho falando que isso vai ser descoberto há muito tempo. Mas a visão que eu tive foi de chocar. Porque é muito tempo que acontece. E isso só vem à tona agora porque é literalmente que... Deus querendo mostrar para as pessoas. Para que isso pare. É uma escravidão. A sensação que eu tenho é de escravidão. Isso vem às mídias por todo mundo. E cria um pânico. Porque as situações e o que vai ser contado... Eu vejo até um documentário saindo sobre isso. E vocês não adiantam vocês ficarem... Ai, mas não sei o que... Gente, eu vejo. E eu só falo o que eu tenho certeza. E quando eu vejo isso, me traz muito sofrimento. Porque, gente... Ser humano não é um produto. O ser humano é uma parte de Deus. Então, eu imagino o quanto Deus não fique triste com essa situação. Então, muito cuidado. Sorocaba. Vem essa palavra na minha cabeça. Um grande acontecimento levando a vida de muitas pessoas em Sorocaba. A energia não está boa. Eu peço oração às pessoas que moram lá. Poderia dar mais informações. Mas vocês sabem que tudo é um auê. Tudo não acredita. Então, eu prefiro apenas avisar desta maneira. Ok? Gente, eu vejo assim, ó. Um homem da política... Vindo à tona. Ele vem falando sobre uma tentativa de suborno que ele está passando. Tá? Só que é como se ele não aguentasse mais e ele visse uma oportunidade em alguém, em uma mulher, de contar. Tá? Então, eu diria assim que essa comunicação vem através de uma mulher. Certo? Gente, eu tive uma visão aqui que me caiu. Os boteados boos. Uma polêmica muito grande envolvendo o filme da Barbie. Tá? Então, olha... Eu diria assim que não vai demorar muito mesmo. Vocês vão começar a me marcar. Uma polêmica muito grande que envolve o filme da Barbie. Inclusive, eu sou fã da Barbie. Eu acho que vocês já devem perceber. Amo de paixão. Rosa. Amo me vestir igual a Barbie para as crianças. Então, é uma polêmica. Isso me deixou meio assim, sabe, gente? Então, assim, ó... Essa polêmica vem à tona. Até eu mesma estou curiosa para saber que tipo de polêmica é essa. O espiritual, ele não me esclarece. Mas ele mostra um alvoroço relacionado ao filme da Barbie, ok? Vamos lá às próximas visões, então. Você sabe que eu acertei a previsão dos livros sendo queimado. E repercutiu muito, né? Portanto, o que eu queria falar para vocês é que, literalmente, vai ser frequente essa questão, tá? Vai ter, e já é em alguns países, proibido a Bíblia. Só que sabemos que a Bíblia é um livro sagrado. Portanto, o que me mostra aqui é que vai ser como se fosse colocada uma lei, tá? A carta do documento é uma lei vinda de outro país, trazendo sofrimento. E vocês vão ver muito, muito mais, tá? Desse tipo de situação. Muitas pessoas queimando. E isso traz um aperto muito grande no meu peito. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Fiz essa previsão no ano passado e isso me choca muito. Então, tenhamos atenção. Aqui me fala também de uma criança sendo encontrada. Trazendo grande sofrimento e sim. É como se essa criança estivesse enterrada em algum lugar, literalmente. Como se fosse em um lugar fundo. E isso me preocupa e me traz cada vez mais a sensação que estamos no fim do mundo. A sensação não. Nós estamos, né? Isso vai trazer grande repercussão e grande sofrimento. Então, também, oremos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto